Escapando do Bruno Henrique, abre para o João Pedro, o momento é do tricolor gaúcho que vem para a pressão, para cima. João Pedro Giro não tinha espada e sim. Mais uma vez, bola lançada nas costas do Bruno Henrique. Cebolinha perdeu o Igor Jesus, ambos lesionados em momentos diferentes dessa primeira etapa. João Pedro, boa arrancada, se estruturou, equilibra, ficou reclamando de um encontrão do Davi Luiz. Pavão lançou para o João Pedro, protegeu, a bola deu uma escapada. João Pedro, uma bola mais apertada, inteligência do lateral para abrir o campo. Na velocidade, ele ultrapassa a linha lá do meio. Vem João Pedro, se estrutura, mas antes a cobrança da falta. Olha o João Pedro, recebeu, tirou para a linha de fundo, salvou Léo Pereira.